Música Sobre a expectativa do jogo, mais um jogo dentro da nossa casa Quanto confiança, né, que vem um pouquinho na parte de baixo da tabela Mas a gente sabe da dificuldade, a gente sempre coloca em pauta para os nossos atletas Todo jogo é muito difícil, muito competitivo E no sábado não vai ser diferente, é um jogo que é um confronto direto ainda nosso Nosso primeiro, também, que nós temos um objetivo Que é a permanência e a manutenção da Série B Por isso se trata de um jogo de confronto direto Mas preparamos bem a equipe essa semana Eu acho que a equipe vem bem preparada Tenho certeza que a gente vai fazer um jogo consistente Eu acho que a equipe pegou confiança nesses últimos três jogos com resultado positivo E nós vamos conseguir impor o nosso ritmo dentro da nossa casa E ir muito forte em busca do nosso objetivo, que é a vitória Sobre os três jogos em casa, eu acho que é importante Dentro da nossa casa a gente é muito forte Então a gente conhece muito bem o nosso gramado, o nosso estádio Então a gente tem que tirar proveito disso Apesar que, como eu falo sempre, eu acho que todos os jogos são campo neutro Porque não tem torcedor, infelizmente Mas a gente vai preparar bem, a gente vai procurar pontuar bastante Para chegar muito rápido no nosso objetivo, que é a nossa permanência nessa Série B Não está tudo bem, não está tudo bem Não está tudo bem, não está tudo bem A CIDADE NO BRASIL